Digitei seu número no telefone Mas o dedo trava na tecla verde Eu não sei se eu ligo ou fico distante Ou se eu ligo e mato logo essa sede Se eu te ligar, você não atender Se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando, vai, atende, por favor Tá chamando, vai, só quero ouvir seu alô Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, 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 caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças mal vividas Foram esquecidas, é isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças E todas as lembranças mal vividas Foram esquecidas Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Tá chamando, chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado É TN Gravações, Andrade Atualizações, Adria CDs, É Rojão Pesado, meu velho Tá chamando, vai, atende, por favor Tá chamando, vai, só quero ouvir seu alô Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, 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 caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças mal vividas Foram esquecidas É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças mal vividas Foram esquecidas Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, 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 até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, 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 chamou Se eu disser que não te quero Você nem vai acreditar Faz o puro fingimento Pode até duvidar Já tem outra na parada Vamos logo acabar Meu coração me pressiona E a verdade vou falar Turbulente esse momento O único que estou vivendo Lá fora a felicidade Mas a tristeza aqui dentro Me desculpa, não queria Ver você passar por isso Só que tapear o sentimento Às vezes corro o risco De perder que realmente quero Sinceramente estou sendo sincero Foi bom enquanto durou nossos dias Como explicar por onde começar Vai maquiando, estou amando a nossa vizinha Se pergunta, te dou a resposta Ela faz sempre de nada e troca Vai para o quarto, tá sempre cheirosa Ao contrário do que você gosta Depois ainda pra me agradar Abra champanhe e me traz o jantar O melhor que é sem reclamar Por essas e outras eu vou te deixar Do lado vou morar Murilo Soares, MS Produções Tem que respeitar Se eu disser que não te quero Você nem vai acreditar Passa o puro fingimento Pode até duvidar Já tem outra na parada Vamos logo acabar Meu coração me pressiona E a verdade vou falar Turbulente esse momento O único que estou vivendo Lá fora a felicidade Mas a tristeza aqui dentro Me desculpa, não queria Ver você passar por isso Só que tapear os sentimentos Às vezes corro o risco De perder que realmente quero Sinceramente, tô sendo sincero Foi bom enquanto durou nossos dias Como explicar por onde começar Vai maquiando, estou amando a nossa vizinha Se pergunta, te dou a resposta Ela vai se pedir nada em troca Prepara o quarto, tá sempre cheirosa Ao contrário do que você gosta Depois ainda pra me agradar Abra champanhe, me traz o jantar O melhor que é sem reclamar Por essa assim e outra Eu vou te deixar Do lado vou morar Agora pra tomar cachaça, meu velho O mundo é drink Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se você sabe que na hora H Você desfaz as malas E volta tudo pro lugar Limpe esse rosto Limpe esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Limpe esse rosto Engola o choro Engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Vamos tomar cachaça relembrando essa linda canção Segure Tão 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 achar, mas em qualquer lugar estou, rodando sem direção, eu vou. Estou cego sem radar, voando a procurar, quem sabe o início seu, queimando toda a fé, seja o que Deus quiser, eu sei, que a marca é o mundo sem você, você me torneceu, me desapareceu, vou ficando sem ar, o mundo me esqueceu, meu sol escureceu, vou ficando sem ar, esperando você voltar. É só me recompor, mas eu nem sei quem sou, Me falta um pedaço teu, preciso me achar, mas em qualquer lugar estou, rodando sem direção, eu vou. Você me torneceu, me desapareceu, vou ficando sem ar. O mundo me esqueceu, meu sol escureceu, vou ficando sem ar, esperando você. Você me torneceu, você me torneceu, você me torneceu, me desapareceu, vou ficando sem ar. O mundo me esqueceu, o sol escureceu, o sol escureceu, vou ficando sem ar, esperando você voltar. Eu sabia quando a esboleta e mais o santo desconfia, eu sabia, disse que ia dormir cedo, que grande mentir. Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais, que mentia sobre seus encontros casuais. Eu sabia, eu sabia que essa beleza nunca foi de graça, trocava o seu nome pra esconder a farsa. Que brincadeira sem graça. Só falta te encontrar no book rosa, sua cara maquiada não me engana. Por isso era boa bandida, traíra falsa e mentirosa. Só falta te encontrar no book rosa, sua cara maquiada não me engana. Por isso era boa na cama, quanto mais bandida, aí meu coração se apaixona. Eu sabia quando a esboleta e mais o santo desconfia, eu sabia, diz que ia dormir cedo, que grande mentira. Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais, que mentia sobre seus encontros casuais. Eu sabia, eu sabia, eu sabia que essa beleza nunca foi de graça, trocava o seu nome pra esconder a farsa. Eu sabia, eu sabia que essa beleza nunca foi de graça, trocava o seu nome pra esconder a farsa. Eu sabia, eu sabia que essa beleza nunca foi de graça, trocava o seu nome pra esconder a farsa. E mentirosa, só falta te encontrar no book rosa, sua cara maquiada não me engana. Por isso era boa na cama, quanto mais bandida, mais o meu coração se apaixona. Eu sabia, eu sabia que essa beleza nunca futures, lembra, mesmo com você ver a minha efeira. Eu sabia, eu sabia que essa beleza nunca foi de graça, trocava o seu nome pra esconder a farsa. Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando, não vai adiantar nada Ah, vem ficar sentado esperando você voltar Ah, ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Toque aí, Galera do Frango! Grave JV, Alex Gravações e Claybox! Mas ficar imaginando, não vai adiantar nada Ah, nem ficar sentado esperando você voltar Ah, ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Uh, 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 oh É mais um dia sem você Mais uma noite que te espero Se alguém no mundo quis você Fui eu Te dei os sonhos que sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E o dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Dói por dentro A solidão não quer parar de machucar Sentimento Dói com o tempo Meu coração Não quer ninguém No teu lugar Te dei os sonhos que sonhei Te imaginei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Fui eu Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E o dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói por dentro A solidão não quer parar de machucar Sentimento dói com o tempo Meu coração não quer ninguém no seu lugar Sentimento dói por dentro A solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém no seu lugar Ah, esse tom de voz eu reconheço Misturado medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensava que só tava alimentando Uma loucura na minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse que tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo povo Tanto amor guardado Por tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu É, e na hora que eu te beijar É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse que eu soubesse Se eu soubesse que tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijar Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse que tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo povo É o fim daquele medo povo Alô, respira fundo que a notícia não é boa Alô, infelizmente ela envolve outra pessoa Sei que vai me julgar, não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim por telefone Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu só sou mais um e um milhão Sendo um covarde numa ligação Assim garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Até os atualizações Francisco Cedês Anzinecds.com Sei que vai me julgar, não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim por telefone Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu só sou mais um e um milhão Sendo um covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi do amor que entre nós não aconteceu Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta E o melhor pra mim hoje não é você E eu só sou mais um e um milhão Sendo um covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi do amor que entre nós não aconteceu Rapinha Big Love Pra lascar no paradão Não adiantou Trancar a minha porta Entrei pela janela Me fez o prisioneiro das vontades dela Fiquei de mãos atadas Não pude pedir Depois Saiu levando o que eu tinha mais valor E nessa correria Esqueceu do amor Da saudade Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando E ter em menos de um dia Seu cheiro pelo ar Seus rachos pelo chão Eu fui mais um refém Dessa sua ingratidão Eu fui mais um refém Desse crime perfeito Pegou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir Agora Eu vou reconstruir tudo Feito um pouco Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim Eu te vejo Outra vez Não adiantou Trancar a minha porta Entrei pela janela Me fez o prisioneiro Me fez o prisioneiro das vontades dela Fiquei de mãos atadas Não pude impedir Depois Saiu levando o que eu tinha de valor E nessa correria Esqueceu do amor Da saudade Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando E ter em menos de um dia Seu cheiro pelo ar Seus rachos pelo chão Eu fui mais um refém Dessa tua ingratidão Eu fui mais um refém Desse crime perfeito Pegou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir Agora Eu vou reconstruir tudo Feito um pouco Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim Eu te vejo Outra vez Eu fui mais um refém Desse crime perfeito Pegou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir Agora Eu vou reconstruir tudo Feito um pouco Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim Eu te vejo Outra vez A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Juro que nunca pensei O sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício Teu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo é momentânea dor Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu fico com ela e vou te ver Ouvindo que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício Teu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo é momentânea dor Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu fico com ela e vou te ver Duvindo que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu fico com ela e vou te ver Convido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Eu fico com ela e vou te ver Eu fico com ela e vou te ver Te quero tanto bem Que posso te sentir mesmo quando distante Eu consigo imaginar Todo o seu defeito vem na minha frente Mas eu me encontro aqui Não sei a hora certa que eu vou te ver Saudade é a dor mais forte que alguém pode ter Eu tenho tanto medo Por que é que eu fui querer? É só você que eu desejo aqui Não tenho razões pra poder desistir Se a vida é feita de escolha Eu te escolhi Porque sou todo amor Sou flor, sou bênção, sou sua canção Eu sou sua vida, sou sua razão Eu me invento pra você Porque sou todo amor Sou flor, sou forte pra viver assim Com seu amor longe de mim Mas espera que eu estou chegando Eu tenho tanto medo Por que é que eu fui querer? É só você que eu desejo aqui Não tenho razões pra poder desistir Se a vida é feita de escolha Eu te escolhi Porque sou todo amor Porque sou todo amor Sou flor, sou bênção, sou sua canção Eu sou sua vida, sou sua vida, sou sua razão Eu sou sua vida, sou sua razão Eu me invento pra você Porque sou todo amor Porque sou todo amor Porque sou todo amor Sou flor, sou flor, sou flor, sou forte pra viver assim Com seu amor longe de mim Com seu amor longe de mim Mas espera que eu estou chegando Com seu amor longe de mim Mas espera que eu estou chegando Porque sou todo amor Sou flor, sou bênção, sou sua canção Eu sou sua vida, sou sua vida, sou sua razão Eu sou sua vida, sou sua razão Eu sou toda vida, sou sua vida, sou sua razão Eu me invento pra você Porque sou todo amor Sou flor, sou flor, sou flor, sou forte pra viver assim Com seu amor longe de mim Mas espera que eu estou chegando Pra quem faz de tudo pelo amor daquela pessoa Ofereça essa linda canção Anzinhoscds.com Ela olhou nos meus olhos e disse que acabou Que era o fim da nossa história, o fim do nosso amor Quase não acreditei que isso tava acontecendo Me empilisquei e percebi que estava te perdendo Quando olhei, ela já tava na porta saindo Me ajoelhei, fiquei na sua frente te perdendo Eu mudo, é só você pedir que eu mudo Pra não perder você, faço tudo Desculpa se eu pisei na bola Eu mudo, é só você picar que eu mudo Desculpa se eu fui um vagabundo Mas por favor, amor, não vá embora Quando olhei, ela já tava na porta saindo Me ajoelhei, fiquei na sua frente te perdendo Eu mudo, é só você picar que eu mudo Desculpa se eu fui um vagabundo Mas por favor, amor, não vá embora Eu mudo, é só você picar que eu mudo Eu mudo, pra não perder você, faço tudo Desculpa se eu pisei na bola Eu mudo, é só você picar que eu mudo Desculpa se eu fui um vagabundo Mas por favor, amor, não vá embora Não vá embora Pra quem tá apaixonado, toma cachaça até outras horas Você veio inteira Veio como o dia Livre como o vento Uma tarde fria Com um olhar brilhante Brilho de diamante Com um coração quente Feito um venta, pau em mim Barreio as nuvens Da minha solidão E eu Me apaixonei perdidamente por você E agora sou Bem mais que ser Um ser amor Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém Amar alguém É deixar fluir o sentimento e ser capaz Amar 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 Simplesmente Murilo Soares, MS Produções Tem que respeitar Feito um vento a pau em mim Barreu as nuvens da minha solidão E eu me apaixonei perdidamente por você Agora sou, bem mais que ser, um ser amor Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém é deixar fluir O sentimento e ser capaz de amar Alguém é deixar fluir o sentimento E ser capaz de amar Amar simplesmente Amar alguém é deixar fluir o sentimento Amar alguém é deixar fluir o sentimento Amar